Fala meu parceiro, tudo bem? Meu iPhone atualizou e vou ser sincero, a Sense melhorou. Só que cara, meu celular ficou mal otimizado. Eu queria também saber se o seu também ficou. Mas enfim, a Sense para iOS está atualizada e meu parceiro, essa ficou muito boa mesmo. E eu estou impressionado cara. Eu poderia vender ela facilmente pra vocês, mas vou passar gratuitamente aqui. E a única coisa que eu vou pedir pra vocês me ajudarem é deixar o like e comentar a hashtag Melhor Sense. Cara, você fazendo isso vai me ajudar muito, beleza? Enfim, pega seu suco, coloca seu fone de ouvido e presta bem atenção. Pois está começando mais um vídeo de melhor sensibilidade para o seu iPhone atualizado. Então, você está buscando a melhor Sense para o seu iPhone? Esse vídeo é para você. O meu nome é Trinx e eu só tenho uma coisa pra te pedir. Deixa o like e assiste até o final. Antes de passar a Sense para o iOS, quero avisar que serve para todos os iPhones. Tanto iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, XS, XR e principalmente o iPhone 11, pois é o que eu jogo. iPhone 12 e 13. Enfim, essa Sense serve para todos os iPhones. Ah, e dois avisos muito importantes. É de extrema importância você assistir tudo e com atenção para não colocar nada errado, beleza? E no final do vídeo tem uma surpresa que vai te ajudar a dar a capa de 2X, certo? Então, bora lá pra Sense. Como vocês perceberam aí, a atualização já está feita do software, beleza? E vamos lá. Tela e tamanho de texto, texto maior. Vocês vão deixar ativado e vai deixar desse jeito que está aí agora pra vocês. Pra você ter uma boa Sense, vai deixar desse jeito aí o texto maior, beleza? Então, bora lá. Agora vamos voltar. Agora vamos em movimento. Reduzir movimento e deixar ativado. Eu vou mostrar o porquê. Ó, seguinte. Ativado, sai rápido, tá certo? Quando desativa, olha só. Vai tomar meio que um delay, tá? Beleza? Sei que não vai influenciar muito na Sense, mas eu acho bom deixar ativado, tá certo? Bora lá. Agora vamos para o toque, certo? Toque, vamos lá no toque tátil. Toque tátil seria o 3D Touch pra quem tem um iPhone 8 Plus. Eu não sei como é que funciona. Toque tátil, vocês vão deixar a duração do toque no rápido, tá certo? Pra você ter uma boa Sense aí em 2003, deixa no rápido, meu parceiro. Beleza? Então, bora lá. Toque, adaptações do toque. 1, desativado. Duração pressional, vocês vão ativar e vai deixar 0,35 segundos. Pra você ter uma boa Sense aí no seu iOS em 2003, 0,35 segundos. Gesto de passar o dedo, ativado e 8X. Gesto de passar o dedo, ativado e 8X. Pra você ter uma boa Sense aí, beleza? Ignorando a repetição, ativado e 0,30 segundos. Ativado e 0,30 segundos. Toque assistivo. Usar o local final do toque. Meu parceiro, vai seguir nas regras aí pra você ter uma boa Sense. Atraso do gesto de toque, 2,05 segundos. 2,0 segundos. 2,05 segundos. Beleza? Do jeito que tá aí pra vocês. Aí eu tô tentando falar e acompanhar ao mesmo tempo aqui, mas eu não dou conta. Assistivo toque. Ações personalizadas, não mexe. Criar novo gesto, também não mexe. Opossidade do ocioso, também não mexe. Teclas do mouse. Vocês vão deixar ativado aí do jeito que tá, tá certo? E aí vem aqui, ó. Espera inicial, topado no coelho. Velocidade de massa. Vai deixar no quinto da tartaruga pro coelho, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão deixar daquele jeito ali, beleza? Pra você ter uma boa Sense aí. Deixe desse jeito os controles lá do toque, beleza? Sensibilidade de rastreamento. Desse jeito aí que está pra vocês. Quase uns dois dedos aí antes de chegar no coelho, beleza? Ação alternativa, tocar. Beleza? Ativado e vai deixar tocar. Pra você ter uma boa Sense aí em 2013, tá certo? Tolerância de movimento. Vocês vão deixar bem ali, ó. Enquanto, espera. Bem no... Espera. Ora lá embaixo, beleza? Vocês vão deixar desse jeito aí. Câncer de acesso rápido. Eu não mexo. É 0,50 segundos aqui. Pra você ter uma boa Sense aí. 0,50 segundos. Tá certo? Aqui, não tem mais nada pra mexer. Então vamos lá. Vamos no controle assistivo. Pra você aí configurar a tua Sense. Controle assistivo. Estilo de escaneamento. Automático. Pra você ter uma boa Sense aí em 2023. Deixe no automático, beleza? Beleza? Voltando aqui. Estilo de escaneamento. Escaneamento automático. 2,30 segundos. Escaneamento automático. 2,30 segundos. Pra você ter uma boa Sense aí em 2023. 2,30 segundos. Pausa no primeiro item. 0,13 segundos. Tá certo? Pra você configurar a sua Sense aí no seu iPhone de boa. 0,13 segundos. Beleza? Pausa no primeiro item. Ciclos. Rapazes, eu tô usando ciclos 8. Sério. Ciclos 8 também tá ficando muito bom. Beleza? Repetição de movimento. Pera aí. Bora ali. Ciclos 8. Repetição de movimento. 0,78. Não, não, não. Pera aí. Na verdade aqui vai ser 0,73. Tá certo? Vocês vão deixar 0,73. Tava errado. Era pra deixar no 0,73. Beleza. Repetição de movimento. 0,73. Ok? Pressão longa. 0,70 segundos. Vocês vão ativar aí. E vai desativar o pausar escaneamento. E vai deixar 0,70 segundos. Comportamento do toque. Padrão. Tá certo? Pra você ter uma boa Sense aí em 2013. No Free Fire. Padrão. Tá certo? Item focado após o toque. Primeiro item. Tá certo? Do jeito que tá aí pra vocês. Primeiro item. Agora bora lá. Aqui embaixo. Acho que não vai ter mais nada, rapaziada. Tem sim. Duração pressional 0,45. Duração pressional 0,45. Beleza? Pra vocês terem uma boa Sense aí. 0,45. Ignorar repetição 0,30. Ignorar repetição 0,30. Se tiver muito rápido, rapaziada. Vocês falam aí nos comentários. Modo seleção individual. Vocês vão deixar aí no individual. Tá muito boa. Velocidade do curso móvel 110, rapaziada. É. Tô deixando assim porque 120 ficou muito, muito, muito ruimzinho. Não gostei não. Tá ligado? Então já bora aqui para o game logo. Sem cortar, sem nada. Vocês podem ver aí. Que eu, mano. Não preciso ficar cortando vídeo. Já vou direto mesmo. Já entro no treinamento. Já mostro pra vocês aqui. Porque vocês sabem, né? Tem gente que corta o vídeo. Passa uma outra Sense. Ou talvez até use um cheetizinho. E fala que a Sense tá muito boa. Ó. Vocês tão vendo aí que tá passando muita cabeça, né? E olha que eu tô jogando no iPhone 11, velho. A Sense dele é meio pedra. Tá ligado? Mas ó. Full vermelho, rapaziada. Longa distância com a UMP. Full vermelha. Média distância aí também. Full vermelho. Lógico que tá ficando muito perto. E aí a Sense volta meio que pro peito. Tá ligado? Vocês podem ver que não é cheat. Porque tem muito... Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Não é, rapaziada. Beleza? Acho que vamos testar aqui com a arma adiuntiva. Bora. Destaca 12. Deixa eu ver. Uma ou duas. Não. Vou pegar duas. Vou pegar duas mesmo. Deixa eu mudar aqui. Cantejo. Aqui. M14. M1014. Rapaziada. Eu vou fazer um vídeo atualizado de como dar full vermelho com a M1014. Olha isso, rapaziada. Depois que atualizou, velho. Meu celular ficou meio que travando um pouco. Mas. Talvez deve ser porque minha memória é muito cheia. Ó. Isso aqui é de perto. Ó. Média distância. E de perto. Tá certo? Vocês podem ver que algumas vezes passa muito a cabeça. Mas geralmente se você encaixar bem o capa. Não adianta, né? Eu passar aqui a ascense e o cara não saber nem puxar o capa. Aí é foda. Mas é isso aí, rapaziadão. Ah. E uma coisa também. Ficar aí pulando igual um maluco aí de lado pro outro. Você não consegue concentrar direito da capa. Olha o jeito que eu puxei. Puxei igual um mongó, rapaziada. Vocês podem ver aí que não tá to usando nada. Beleza? Bora lá então. Pra o tamanho do botão de tirar. Beleza? Vamos lá. Cadê? Cadê? Rúdio personalizado. Aqui 60. Rapaziada. Eu uso 60. Porque. Cara. É o melhor que encaixou no meu dedo. E o melhor que ficou pra mim. Pra você eu aconselho. Se você for alterar o tamanho. Deixa de 50 até 65. Tá certo? Aí se você ver. Ai não. Tá muito leve. Tá passando a cabeça. Aí aumenta um pouco. Tá? Gráfico vívido aí. Beleza? E vamos lá pra sensibilidade. 92. 100. 100. 100. 52. 100. Beleza? Essa é a sensibilidade do game aí. Para o seu iPhone. Beleza? Agora se você tiver o iPhone 8 Plus. Deixa aí também no 90 cara. 90 e... 91. Não. 90. Porque. Eu não sei como é que vai ficar. Se vai passar muito da cabeça cara. Porque no iPhone 11 já tá passando. Imagina não ter oi. Ou então. Talvez se você deixar no topado. Vai só crudar na cabeça. Parceiro. Esqueça tudo. Calma. Que ainda. Falta a surpresa que eu prometi. Ai. Se você vai evoluir nesse game. Se inscreva. E cara. Bora evoluir juntos. Compartilha esse vídeo pra aquele amigo. Que tem uma sensibilidade muito ruimzinha. Aquele amigo. Que você quer que ele melhora no camping. Melhora no 4x4 cara. Compartilha esse vídeo pra ele. Isso vai me ajudar. E vai ajudar ele. E ainda vai ajudar você. E cara. É. Já comenta. Hashtag melhor sense. Espero que você tenha gostado do vídeo. E. Fui. Próximo vídeo aí. Eu acho que vai ser um. De como. Dar full vermelho com a M1014. Ou como dar full vermelho com a Unto. Ou então. Se vale a pena mesmo ainda. O iPhone 11 em 2023. Tá ligado. Olha. Esse X1 que eu tô jogando aqui. Rapaziada. Foi com a Sense. Tá ligado. Porque eu tava testando aí no gladiador. Mano. A Sense ficou boazinha mesmo. Mas você sabe que. No treinamento. É uma coisa. E no. Na hora que tu vai jogar assim. X1. Vai jogar o game mesmo. Ranqueada. É outra coisa né. Então. Como eu testo. Jogo uns X1 antes. Como eu jogo uma ranqueada. Cara. Ficou muito boa. Tá certo. Treinamento lá. Eu fiquei pulando. Igual um mongol pra lá e pra cá. Algumas vezes dava peito. Porque tipo. Eu não concentrei em dar capa. Eu tava só puxando a mira. Igual um doidão. Eu tava só puxando.